Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, se inscreve em nosso canal e segue lá no Instagram Sami Underline Fatal, beleza? Se você quiser comprar alguma continha aqui do servidor da TechBrasil Fala comigo no Insta que a gente resolve. Galera, o que a gente vai fazer aqui? Torneio de Elite, mano. Normalmente não vai ser que eu vou gravar até o fim na minha conta Eu vou streamar o Mega, por quê? Porque por mais que eu passe do foda-se, depois vem o Megazord E eu não vou passar dele até porque ele tá gigante, gigante, gigante Depois do último vídeo, quem assistiu, ele pegou o Epic Ares, pegou o Escudo de Ares e botou Gold, mano Ele tem quase 6.800 de defesa, ele é o top 1 disparadaço, velho, de servidor Então, não tem muito o que fazer, daí o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar do foda-se, eu nem vi como é que é a conta dele aqui É, dá pra passar E daí eu gravo contra o Mega E daí eu pego, depois que eu perder pro Mega, eu vou streamar na conta dele Tipo, eles vão compartilhar a tela pra mim da mesma forma que eu vou fazer E a gente vai ver se ele vai ser o campeão Ou se ele vai perder pro bruxo de novo, hein? Será que o bruxo passa também? O bruxo tá forte com a arma do torneio, mano O bruxo tá o top 1 com a arma do torneio Só que o Mega tem mais defesa Agora o Mega tem maior atributo, tá? A quantia do Mega tá superior É que essa conta aqui, realmente, essa arma no caso Ela dá muito mais dano do que a do Mega, né? Mas eu acho que o Mega tá bem superior ao bruxo Mas vamos ver como é que vai ser Vou dar um pausa assim que começa as partidas Galera, eu acho que o cara que vai jogar contra mim tá offline, mano Eu vou deixar aqui na sala pra gente ver Vamos ver até o que vai dar aí, tá? Mas eu acho que por enquanto eu vou ter que esperar aqueles 10, 15 minutos Porque ele tá off Então já vou que vai Galera, vamos gravar contra os moleques aqui, ó Vai ser eu contra o Mega? Vamos ver até onde que eu chego, tá ligado? E ganhar vai ser quicado, hein? Assim que começar aqui eu volto, gente É isso, amigo Opa! Pegamos o Mega já Acho que eu nem jogo, hein? Deixa eu jogar, viado Como é que se desse o Maio Zuri morria? Caralho, dois a um, a porra do... Nossa Senhora Tá, ele tá forte agora, pô Nossa, gente, eu não escuto Mas a gente mata nem ferrando do Zuri Eu? Não mato nunca, assim Não, não fala o nome da... Hum, droguinha... Ah, não, como é que não pegou esse gelo, viado? O pet barulhento, tô jogando com ele Ah, alguém tá jogando com o pet barulhento que eu tô escutando Deve ser o... Não, não é o... Mano, eu vou matar esse Mega Zord, velho Moleque muito otário Ah, casulhento, eu tô com o teu jeito Eu tô, porra Pô, eu não preciso não É, essa... Ô, mas uns 12 tiros desse eu mato você, hein? Vacila aí, pra tu ver Cara, esse escudinho é muito lindo, velho Tridente com o Dona Espada? Pode ser Não, não me escuta não Faz o que tu quiser, eu só te dei uma ideia Ele não me mata não, pô Eu não te dou nada Eu tô com um bebê pra entender não, meu Ai, eu vi por onde? Matou o povo, viado Matou o povo, viado Cara, que Deus peus, não É, porra Cara, virou no santo, velho Pai, tem um cara Cara, é ruim E aí, você não tem que ver, ele tinha escrito, velho É, pô, 40 caros críticos Daria o quê? 20k? Tiro normal Caralho Os caras são honrados, velho Eu sasinha, ele fala Ficou dropando, filho Mano, era bom nem o da Paul ali Porque eu tava com medo de ativar um perfil também Se ativasse, talvez ia ficar ruim É, te ver, é uma banheta do cão, hein? Acho que é o Sam, tá usando É a do Sam, velho Meu? O que que fazer, viu? Não, você tomou perfil, Júlio, porra Ah, foda Se eu tomou perfil, tu ia fazer o quê? Me mata logo, seu desgraçado O escudo e tudo, viado Caralho, velho O perfurante ignora tudo Ele ignora o escudo Tudo, tudo, viado Pronto, garim, agora eu vou streamar o Mega quando ele passar Galera, galera Eu não gravei essa parte do Mega e do Eumolevap Porque é os parceiros lá Então, tipo, nem ia dar uma partida mesmo Só que a final, velho A final é uma rivalidade Vai ser o Coru Jovski contra o Mega O Coruja, ele tá com uma continha muito boa, tá? Ele fez revolução grande agora, né? Hoje, eu acho Ele tá com esse FC porque ele botou bastante super sorte E super defesa Mas ele tem um KK e 10, eu acho, com essa arma aqui Então, ele tá forte, mano Eu acho que se a gente colocar o Gold, a gente passa Porque o Mega subiu muito FC com Gold, tá ligado? Mas os dois ali vão ser pau a pau, cara O atributo dele agora tá bom Só que ele não vai arrancar tanto do Mega porque ele perdeu o dano, né? Só que o Mega tá desgraçadamente, mano Ó, pra tu ter ideia, o cara botou um monte de coisa E não tem a defesa do Mega, velho Pô, isso aqui é loucura demais, velho É loucura, muito forte, muito forte Mas vamos ver, na verdade, como é que vai ser Porque o Mega tá... Chegou em três finais com hoje Só que duas ele capengou Duas ele perdeu Vamos ver agora Se ele ganha do Coruja Já voltamos aí Galera, começou Vamos assistir aqui Coruja contra Megazord O Coruja nasceu melhor, tá? Ele nasceu em cima Eu sempre vou torcer pra quem nasce... Tipo, eu torcer no caso não Eu sempre vou dizer que... A vantagem é quem tá em cima Tanto que ele precisou usar um avião na primeira rodada Então... Eu acho prejudicial que nasce embaixo Tá ligado? Tanto pelo fato do ângulo Quanto pelo fato do... Do Tatu e etc O Coruja tem um delay grande em cima do Mega Só que eu acho que voar Não era a melhor opção Eu acho que é só isso Só se ele tivesse perfurante, mano Pra ele querer voar assim de começo Só se ele tem perfur E eu acho que ele tem Senão ele nunca ia voar direto assim, mano Não acho... Hum... Se bem que não Se bem que não Cara do céu Complicado, porque... Os moleques estavam na Erza lá, mano E tomaram perfurante, né Então acho que eles já estão meio assim com o perfurante Obrigado, Lu Nossa, meu limite Meu Deus Cara, vai ser uma partida interessante Vamos só acompanhar pra ver Agora eu vou acompanhar com menos Opa Dá pra dar um pó ali Se saiu Dá pra dar um pó, velho Ah, eu daria pó Ele quer voar ali na pontinha, né Hum... É, tem pet, né Então a... Porra As estratégias são diferentes Puta, mano Mas se ele voasse ali em cima Ia ser bom Agora eu não sei Aí ele acabou dando Dando a vantagem pro Coruja, mano E assim, ó Por mais que a conta do Mega Seja superior Qualquer vacilo aqui Pode custar muito caro, né, mano Só que o Mega é muito superior Esse pá já mata Ele tá com alguma coisa Porque não vi escudo Eu acho que era melhor ele ter dado Já um pó, não é? Eu acho que era um pó, velho O gelo vai sair Isso já era meio óbvio Tá bugado o visual Mas era óbvio que já saiu o gelo Tá certo, mano Tá certo? Não sei, meu Deus do céu É, como ele tem pet Tá certo mesmo, mano Tem que fazer isso aí E daí ele tá com... Evita buraco Então não vai se mexer O gelo do Coruja era óbvio Esse evita Eu acho que não sai, né, mano Ou sai Não mata Não mata Não mata Opa, bugou Ih, bugou o invisível Ih, bugou o invisível Nossa, velho Bugou o invisível Pô, perfeito agora pro Mega Tá, mano Agora desbugou Só que... Não, eu esqueci Mas eu varro Só que, mano Sabe o que eu acho errado? Nossa, velho Eu acho errado, mano É que o Mega Ele fica muito defensivo Quando não precisa, velho Ele podia ser mais ofensivo, cara E acabou entregando o jogo Se ele tivesse dado o pó ali na hora Dava jeito, entendeu? A questão é que ele foi muito defensivo Eu acho que ele podia ter mais ofensividade E ir mais pra cima, cara Ele ficou muito no gelo e na queda e tal Eu já iria mais pra cima, mano A conta dele é muito superior, tá ligado? E parabéns ao Coruja, mano Pelo jogo aí Mas Mega Terceira aí, velho Batu na trave, terceira vez Galera Deixa o likezão no nosso vídeo, mano Se inscreve no nosso canal Tamo lindos demais